É uma guerra de signos. E o Senhor, ontem a gente falava do coração do Evangelho. O coração do Evangelho é voltar, é o segundo Adão. É voltar a esse estado em que Adão foi criado. Com esse domínio, com essa autoridade. É muito mais do que Adão, porque aquele que habita a gente, é aquele que se tem unido com o Espírito daqueles que são um com Jesus. Esse é muito maior do que o primeiro Adão. O primeiro Adão foi alma vivente. O segundo Adão é o Espírito vivificante. E como temos trazido a imagem do terreno, também trazemos a imagem do Celestial. Ora, esta transformação vai se acrescentando. O primeiro passo é a unidade, a união do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Para nós sermos o corpo de Jesus Cristo, a vida, a plenitude, diz a palavra. Nós somos o corpo de Cristo, a plenitude daquele que tudo se enche em tudo. Os chamados a ser a plenitude, um edifício espiritual que está unido nas conjunturas e vai crescendo até o conhecimento pleno. Unido pelo Espírito de Deus. E aqui é onde está o grande poder da igreja. Esta foi a maior oração que Jesus fez. Que nós fôssemos um, assim como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Assim também eles que sejam um em nós. Porque assim o mundo vai crer que eu fui enviado. O propósito para ele vir à terra não foi só a nossa salvação. Foi estabelecer um reino que não tem fim. Um reino que é incomovível. E todas as coisas vão ser sacuídas. Todas as coisas vão ser movidas ao fim que permanezca aquilo que não pode ser comovido. E aquilo que não pode ser comovido é o conhecimento de Cristo na plenitude, na totalidade daquele que ele já completou. Um Cristo completo. É pedra de tropeço para a mente natural. Porque não pode compreender. Guerra de designios. E falávamos desse coração que é a igreja. Dizemos ontem, se a gente não está casado, não podemos ser membro desses membros, osso desses ossos, o seu corpo. Para ser o seu corpo, necessário e obrigatoriamente tem que vir esse matrimônio espiritual em que os dois espíritos se juntam em um. Deus tem planejado uma igreja com todo o poder. Uma igreja que tem entendimento é uma igreja que tem poder. Uma igreja que tem entendimento é uma igreja que tem poder. Uma igreja sem discernimento, uma igreja sem entendimento não tem poder. Mas os entendidos, aqueles que estão comprometidos com a glória de Deus, que estão à procura desses lugares mais altos. Quando lêem a escritura, começam a ver as coisas tão maravilhosas que estão aqui escritas. E nós, os mais pequenos no reino de Deus, podemos ter muito mais que tudo isso. E Jesus disse, e onde falávamos disso, eu edificarei a minha igreja na revelação, na roca da revelação.